A gente tende a confiar e gostar das pessoas que a gente dialoga. Mas a gente tem a necessidade muito maior de falar do que de ouvir. É muito melhor falar do que ouvir. Quem é casado sabe disso. E por isso que a gente interrompe. A interrupção é só uma manifestação daquilo que você está me falando, não é importante para mim. Eu ainda acho que eu sei que você está falando. Nem sempre eu sei, tá? Eu acho. Logo eu vou te interromper agora, tal que você não continue a falar, porque o que é importante? Que eu fale. E quanto mais a pessoa fala, se eu começar a falar com você, eu só te interrompo, só te interrompo e não deixe falar, você vai gostar de mim? Não. E você vai passar a não gostar de mim, você não sabe nem por quê. Se você lembrar que foi isso, você vai saber por quê. Então, quando você ativar esse gatilho, vai fazer com que as pessoas gostem mais de você. Se você perguntar para muitas mulheres por que elas gostam do marido ou não, elas vão falar assim, nossa, ele me ouve. Ou, o contrário. Pega e simplesmente dá o dom de ouvir para alguém, para você ver o quanto essa pessoa muda a sua relação. E como é que no digital a gente ativa o diálogo? Através dos comentários. Comentários. Através do comentário, você dá a oportunidade, em massa, da sua audiência, falar. E só de você dar a oportunidade, não importa o que ela fala, não importa o que ela fale, só de você dar a oportunidade dela falar, ela vai gostar mais de você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí